Olá pessoal, passando para vocês a programação lá do nosso terminal, essa aqui eu fiz para acompanhar, esse é um vídeo de um anunciante aqui da cidade Esse é o Twitter, meu disse, você chama para pegar o Twitter de qualquer empresa do Brasil, qualquer jornal, qualquer pessoa, desde que ela tem um Twitter Esse é tudo online, esse é o Globo Esporte, o RSS, ele puxa as notícias Cotação do dólar de euro aí, atualizada Outro feed de notícias agora do site UOL Nacional Campanha sobre o Covid-19, prevenção Outra informação, Midindoor, não usa o som, certo? Mas caso alguém queira, o sistema libera, coloca áudio É que normalmente, e geralmente nos pontos de vendas, não se coloca som, é só imagem Outro funcionário do lado aí, show de bola, o Instagram Se você for olhar o meu Instagram hoje, dá para o TV Puxa o Instagram de qualquer empresa do Brasil Isso aí para vender, está vendendo muito essa funcionalidade para os anunciantes Sem falar que o Instagram dele vai estar em nossas telas Já fechamos muito negócio com o Instagram de empresas Fica lá na tela por 20 ou 30 segundos, depende do pacote que o cliente fechar Tem um tempo Os resultados lotéricos online, como eu mostrei lá no painel Isso para casas lotéricas, não tem melhor E a hora certa Então são diversas funcionalidades Aí é uma arte, uma fixa Que se eu coloco em um correspondente bancário O sistema praticamente pega tudo O Twitter aí do Folha de Pernambuco Ele está puxando aí os três últimos posts Do Twitter do Folha Eu vi da anunciante Que vai ser a última aqui Que eu vou Vou dar uma demonstração para vocês E essa programação vocês fazem do jeito que você quiser Lá no sistema Você pode ver Na hora que quiser Primeira para ser o último O último para ser o primeiro Está na mão de vocês O controle